É proibido resmungar, não é proibido discutir, nem debater e nem discordar. É proibido resmungar. Sabe gente que só resmunga? Gente que passa o tempo todo amaldiçoando a escuridão em vez de acender uma vela. Sabe qual é a frase predileta do resmungão? É assim, ah, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. É proibido resmungar. Insisto, não é proibido discutir, não é proibido debater, não é proibido discordar. É proibido resmungar. É aquilo que faz com que a gente, em vez de lamentar, vá buscar. Ou senta e chora, ou levanta e vai enfrentar. Aliás, o resmungão quase sempre é vagabundo. E todo vagabundo, pra poder ser vagabundo, é pessimista. Porque a melhor maneira de não precisar fazer nada é achar que nada pode ser feito. E o que eu posso fazer aqui é assim. Aliás, o pessimista quando é vagabundo mesmo, ele nem chama si mesmo de pessimista. Ele chama de realista. Porque aí é que não tem saída mesmo.